Colocar isso nas redes sociais. As redes sociais têm uma capacidade de transformação imensa. As redes sociais não são coisas que nasceram ontem. Antigamente você tinha os radioamadores, você tinha os escoteiros, o Lions, o Rotary. Hoje as redes sociais são através de tecnologia. Então infiltrar isso através das redes sociais e dando acesso a centenas de milhões de pessoas que podem estar vendo isso através das redes sociais é justamente o exemplo do quanto a inteligência do homem que tantas vezes e tão diariamente é usada para destruir as coisas, para criar coisas belas. Eu me sinto emocionado aqui. Acho que é um ato de... é emocionante, é generoso e foi uma belíssima ideia. Uma belíssima ideia. Então o homem utilizar da tecnologia que ele criou, do conhecimento que ele tem e do tempo que ele dispõe para uma coisa generosa é um negócio que eu celebro e eu espero que a gente divulgue isso e eu ergo um brinde com água a isso. Obrigada. Obrigada. Obrigado.